Ferdinando! E vocês por aqui? Não faz a louca, não. Não faz a ingênua sonsa, não, porque o couro vai comer pro seu lado, hein? Já contei tudo pra ele. Meu Deus, a polícia! Me ajuda! Polícia? E se eu for presa por tentativa de afogamento? Gente, como que eu ia saber que um cara que se chama Solimões, tem o nome de O Rio, não sabe nadar? Gente, esse cara tá atrás de mim com certeza. Se vocês me ajudarem, eu deixo vocês morarem na cobertura. Fechado! Fechado! Sai! Sai, todo mundo! Que eu vou resolver com o Ferdinando. Vai! Vai! Ridícula! Eu vou pra cá, porque o meu perfil daqui é melhor pra receber ele. Gente, vem cá, eu tô gata! Você tá ótima. Vai lá, abre a porta. Olá! Olá, olá, olá! Com licença. Eu sou o Thomas, o novo vizinho de vocês. E eu vim aqui... Me oferecer, não. Eu vim aqui prestar a minha solidariedade e me oferecer os meus serviços, caso precisem de um açúcar, uma coisa... Ai! A gente não vai precisar de nada, não, querido. Obrigada. A gente tá de dieta e eu também, além de tudo, sou pré-diabética. Meu nome é Valdete, essa é minha irmã gêmea, também tem açúcar alto e tem esteatose hepática, toda... Mas vocês compraram o apartamento, assim? A gente acabou que comprou, da noite pro dia, né? Porque a gente é milionária. Vocês são milionárias? Somos. Eu sou milionário também, sou muito rico. Ai, que legal! É, rico de família já, tô encantado, então. Obrigada. Valdete, o... Você não é parente do Valdomiro Lacerda, aquele mau caráter que morava aqui nessa cobertura e foi até preso, não, né? Não, é. Não, menino, claro que não, gente. As pessoas são muito loucas, né? A gente é gringa, nem do Brasil a gente é. Vocês não são do Brasil? Vocês são da onde, então? We are from... We are from... Até esqueço em português o nome do país que a gente é. Como é que é? Dubai. Dubai. Dubai não é país, país... Ai, é, negócio de Emirados Árabes. Emirados Árabes, Emirados Árabes. Você prende a história de papai? Papai é o seguinte, a gente é de Dubai, né? A gente é filha de Sheik. E o Sheik teve algumas mulheres e teve várias setenta filhas. Aí ficou tudo lotado e a gente resolveu vir pra cá, né? O português de vocês é perfeito. E qual é a rotina de vocês? Do que vocês gostam? O que vocês gostam de fazer? Ah, você tá chato, menino. O que é isso? É, questionaram essa obra. Fez uma pergunta igual Marília Gabriela. Vai embora. Tchau. É, antes eu vou ser direto com você. Eu... Valdete. A grande. Eu te vi na portaria. Depois eu te vi no elevador e eu não consigo tirar essa imagem da minha cabeça. Eu vim aqui porque eu quero te convidar pra jantar. Quer jantar comigo? A gente combinou que se tivesse lance íntimo, era eu que ia. Ah, fica quieto. Liga não, isso aí é perturbado a Tarja Preta. Eu não vou poder jantar com você, querido. Você me perdoa porque a gente faz jantar com a nossa família agora. Jantar de família? Nossa, eu amo jantares de família. Eu sou sozinho, eu moro sozinho aqui no Leblon. Mas tá pressando as coisas? Não é assim relação. Relação a gente vai se conhecendo. Primeiro a gente fica depois que apresenta pra família. Depois que vem. Queremos atropelar as coisas. Eu adorei a ideia do jantar. Peraí, meu gestor tá me brigando. Mas vem. Peraí. Yes, yes, é a Suíça, dinheiro. Vem, vem. Pode vir pro jantar. Vim jantar com vocês. Tô super empolgado. Eu apareço então, mas pode eu apareço. Vem pro jantar. Vem pro jantar com vocês. Ai, eu oscilei. Olha, você deixa de ser ridícula. Ai, deixa ele vir. Deixa ele vir. Você trouxe um... Pelo amor de Deus. Vim pra casa. Para! Gira esse palco, gente. Gira esse palco. Gira esse palco. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Para. Ai, sou que tá vendida. Vendida. Você é menê louca. Quando eu tô com o lado, ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Proca. Essa é menê louca. Bebetinho! 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 Chamando de Bebetinho, tá querendo alguma coisa. Arrumei um jeito de voltar a ser milionário, irmão. Peraí que minha mãe é uma mulher de Deus, não pode ficar ouvindo essas falcatruas. Sua benção, mamãe. Pronto. Pode falar. Você viu a moradora nova da cobertura? Grande, sexy, bonita, gata. Vive! Ela passou por aqui falando alto, com a boca mole, batendo os dentes. Rapaz, eu fiquei gamado nela, ó. Não vai aprontar pra cima. Não vai dar golpe do baú nela, que é uma mulher de respeito. Quem falou em golpe do baú, Bebeto? Vou só dar uma chegada lá, um cheiro, Bebeto. Pô, irmão. Eu tô liso, velho. Eu tô quebrado, eu tô desempregado. Eu tô a ponto de perder o apartamento de papai. O que vai ser de mim se eu perder o apartamento de papai? Thomas, eu já falei pra você. Lá no Vidigal tem um lugar que você pode morar do meu lado, rapaz. A vista é maravilhosa, dá pra ver o Leblon inteiro. O problema não é a vista. O problema é ser visto no Vidigal, Bebeto. Ah, cara, você tá com preconceito, Thomas. Mas tá bom, quero impressionar a gata. Eu preciso comprar flores, vai. Libera um aí. Thomas, tu tá pedindo dinheiro emprestado pro porteiro de novo, é isso mesmo? Tu tá me achando com cara de banco? Eu não tenho ninguém nessa vida. Eu não tenho ninguém pra recorrer. Tudo bem. Me deixa assim mesmo, eu me viro, cara. Me viro na minha vida. Tá, 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 tá bom. Fica chorando aí. Eu, hein. Toma aqui. Toma, peraí. Aqui, vira. Tá bom esse aqui? Ô, Thomas. Ó, me paguem, rapaz. Me paguem. Eu te pago que eu vou ficar rico porque essa mulher não me escapa. Vai arrumar um emprego. Vai arrumar um emprego.